Aqui vos fala o vereador por Capivari, Juan Henrique. Estou cumprimentando o presidente e demais componentes da mesa, nobres vereadores, funcionários da casa, cumprimentar o público aqui presente, aqui por o óculos, seu rock aqui presente, peteco, cal, tolinho da ícone, os estudantes, sejam todos muito bem-vindos aqui na Câmara Municipal de Capivari. Estive visitando nos últimos dias o setor de merenda escolar, no qual parabenizo a coordenadora da merenda, a Cristiane, pelo excelente trabalho que desempenha lá em frente, o setor da merenda. Também conversei com diversos funcionários lá do setor. Conheci o programa que estão desenvolvendo, as planilhas que estão desenvolvendo lá para o controle nas escolas. Eles vão abastecer nas unidades, tem uma logística imensa que eles fazem lá. E assim que está acabando determinado produto, já avisa lá no computador da merenda escolar. Então, ficou um sistema bem bacana, que economiza tempo e vai estar deixando as escolas mais abastecidas, não deixando faltar, evitando que falte algum tipo de alimento, algum tipo de produto. Então, parabenizo a Cristiane, parabenizo a todos os funcionários lá do setor da merenda, no qual eles solicitaram muito a aquisição de um veículo lá para a merenda. E o vereador Vinícius Scarce e eu estaremos protocolando para o deputado Rogério Nogueira um pedido de um veículo lá para ajudar no setor da merenda escolar. Também quero comentar nessa noite que estive em reunião agora há pouco com o prefeito Vitão, no qual levei diversas demandas da população capivariana, demandas que o vereador Juan recebe aqui nos meios de comunicação, demandas que o vereador Juan recebe na rua, que recebe nas redes sociais, que recebe aqui na Câmara. Então, tudo o vereador Juan anota, leva para os secretários, leva lá para o prefeito, faço uma triagem. E hoje estive levando cobranças de bairros, cobranças da região central, feedback também das demandas que eu passei para o secretariado, que foi atendida, algumas que não foram. Então, levei tudo isso para o prefeito Vitão. E também cobrei a questão da rua Piracicaba, da ponte da rua Piracicaba, que liga na avenida Enopires de Camargo, o término dessa obra. E o prefeito se mostrou muito comprometido a entregar essa obra já nas próximas semanas. Teve alguns atrasos, devido a alguns problemas burocráticos, mas será entregue já nas próximas semanas essa obra para a população. Também estive presente nessa semana, semana que passou, semana passada, na EMEI Guirino Padovani, onde teve a inauguração para os pais de alunos. Lá pude ver alguns parentes, alguns amigos que estavam presentes, as mães dos alunos, pais de alunos, no qual estou muito contente com a entrega de mais essa unidade educacional para a Capivari. A EMEI Guirino Padovani, que já existia, o prefeito derrubou a linteira e fez uma nova Guirino Padovani para atender o dobro de crianças. E também a escola mais rápida do Brasil, construída em 35 dias. Então, parabéns ao Vitão, Bruno Barnabé, todo o corpo da educação, os funcionários lá da Guirino Padovani, que vão ter um ambiente melhor para trabalhar, os alunos, os pais de alunos, que vão deixar os seus filhos em situação muito mais confortável do que estavam. Também lembro que nessa administração já foi entregue a EMEI Amélia, lá no Residencial Santo Antônio, e também a EMEI Valéria Dati, lá no bairro Vila Fátima. Inclusive, a rua da EMEI Valéria Dati, lá no Vila Fátima, é a rua Anatólio Pelegrini, no qual o vereador Vinícius e eu conquistamos um recurso de 250 mil reais para infraestrutura naquela rua. Era uma rua de terra, que quando chovia era o barro e quando não chovia era o pó. Fomos lá para São Paulo, batemos na porta do deputado e conseguimos recurso para infraestrutura, no qual trouxemos pavimentação para Capivari, benfeitoria para a região da Vila Fátima. Também gostaria de agradecer ao setor do meio ambiente, ao Sérgio Serrano, pelas demandas atendidas. Agradecer também aos moradores lá em torno da rotatória do Pascual, no qual estive essa semana acompanhando as obras que estão sendo feitas lá, um pedido do vereador Juan, que o prefeito Vitão atende, mais um pedido atendido pelo governo, no qual essa semana já foi retirada todas aquelas plantações que estavam lá, causando escuridão, causando insegurança e vai ser plantada a grama baixa, colocada iluminação de LED e bancos para a população do Santo Antônio poder ter uma melhor qualidade de vida, um espaço de lazer para ficar lá todos os dias. Muito obrigado e boa noite a todos.